Os médicos da Urgência-Geral do Hospital de Loures apresentaram escusas de responsabilidade. Em causa está, mais uma vez, a falta de recursos humanos. Nenhum dos 14 clínicos fica de fora. Todos os médicos da Urgência-Geral do Hospital de Loures decidiram apresentar escusas de responsabilidade devido à escassez permanente de recursos humanos. De acordo com o Sindicato Independente dos Médicos, é mais uma atitude que se insera no problema global dos últimos tempos e que diz respeito ao número insuficiente de médicos escalados para a urgência face ao volume de utentes que a ela recorrem. Assim, estes 14 médicos juntam-se a outros tantos para dizer que não vão compactuar com este tipo de atendimento, ou seja, não conseguem salvaguardar os doentes desta situação. Consideram, por isso, que esta é a melhor forma de os proteger. O sindicato diz que todos os documentos de escusas de responsabilidade da equipa do Serviço de Urgência-Geral já foram apresentados na última semana de junho e mantêm-se com efeito até que a situação esteja resolvida. Ou seja, não há uma data de término a menos que os médicos vejam no terreno um reforço dos recursos humanos no Beatriz Ângelo. Algo difícil, já que as escalas estão a ser feitas quase diariamente.